Conto de Natal do Pocoyo Conto de Natal do Pocoyo Conto de Natal do Pocoyo Vamos brincar com a bola Ótima ideia, Pocoyo Vamos brincar com a bola Vamos brincar na neve Minha nossa, Pato Você é um verdadeiro craque É minha! A Ellie tem razão Vocês não precisam ficar bravos Bem, pelo menos eles já são amigos novamente Essa não Ora, por favor, parem com isso Vocês não precisam brigar É minha! Vamos lá! É Natal! É momento de compartilhar Vamos lá, pessoal Não é hora de ficar bravo A Ellie está sugerindo que vocês façam as pazes com um abraço Vamos lá! Se abracem Só um abraço Por favor Vamos, Pocoyo Diga algo legal para o Pato É minha! Ah, eu acho que isso não está funcionando, Ellie Parece que a Ellie teve uma ideia Um conto? Muito bem, Ellie Um conto de Natal Essa é a história do Sr. Scrooge Um velho e avarento credor De coração frio Que apenas se importava com seu dinheiro Passava muitas horas sozinho Contando suas moedas cada vez mais amargo e distante O Sr. Scrooge desprezava a todos As pessoas na rua fugiam diante de sua presença E ninguém ousava conversar ou bater na porta dele O velho Scrooge odiava tudo Mas ele detestava o Natal ainda mais Isso é um imenso desperdício de tempo E especialmente dinheiro Solitário, alimentando seu rancor e sua raiva Ele não permitia que o espírito natalino entrasse pela porta do seu escritório Ah, maldição! Em uma noite fria de Natal Enquanto o Sr. Scrooge dormia isolado em sua casa sem vida Ele recebeu a visita do fantasma do seu antigo sócio Sr. Marley O Sr. Marley revelou o terrível destino que teve Amaldiçoado a vagar pela terra por conta da ganância que reinou em sua vida E anunciou que três fantasmas visitariam o Sr. Scrooge nas próximas três noites O Fantasma do Natal Passado O Fantasma do Natal Presente E o Fantasma do Natal Futuro Primeiro veio o Fantasma do Natal Passado Que fez o velho Scrooge relembrar as memórias de sua infância Na noite seguinte, o Fantasma do Natal Presente apareceu E mostrou a ele as misérias de sua vida atual Isolado e odiado por todos por conta de sua ganância Na terceira noite veio o Fantasma do Natal Futuro Que mostrou o terrível destino que o aguardava caso ele não mudasse sua atitude O Sr. Scrooge acordou assustado do que parecia ser um pesadelo Mas ele se sentia aliviado pois alguma coisa havia mudado dentro dele E daquele dia em diante O Sr. Scrooge decidiu dedicar a sua vida a fazer as outras pessoas felizes Se tornando um homem generoso e alegre Que compartilhou sua riqueza e a recém-descoberta felicidade com todos Ellie, essa foi uma história maravilhosa E acho que todos nós aprendemos alguma coisa com a moral dessa história, não é? É minha! Essa não! Mas... Mas... Por favor! Por favor! Pocoyo! Pato! Pato! Eu gostaria de saber o que mais podemos fazer para agradar esses dois A história contada por Ellie deu a ela uma boa ideia Bom, eu acho que é hora de ir para a cama Já tivemos muitas brigas por hoje Opa, 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 opa Olha só! É o Fantasma da História! E ele veio anunciar a visita dos fantasmas dos natais passados. Agora estamos no passado, quando vocês ainda eram bebezinhos. Bebê Pato e Bebê Pocoyo. Bebê Pato e Bebê Pato. Bebê Pato e Bebê Pato. Bebê Pato e Bebê Pato. Bebê Pato e Bebê Pato e Bebê Pato. Bebê Pato e Bebê Pato e Bebê Pato. se vocês vão parar de brigar. Então, agora vocês vão receber a visita do fantasma do Natal Futuro. Sonequita, você é o fantasma do Natal Futuro? Tudo bem. Isso é assustador. Pocoyo, acho que estamos no futuro. Cadê o pato? Pocoyo, eu acho que o pato não estará aqui no próximo Natal. Vocês brigaram tanto que ele foi embora. Mas antes de ir embora, ele deixou este presente pra você. Pocoyo, é a sua bola. Pessoal, parece que tudo isso foi um pesadelo. Opa, 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 op Ellie, o Pocoyo e o Pato querem te falar algo muito importante Me desculpa, Ellie Excelente! Somos todos amigos novamente Parece que o Pato e o Pocoyo querem se desculpar com todos Vamos ver, que é o Pocoyo? Isso é ótimo! Amigos novamente! Ah não! Só faltava essa E este é o fim desta linda história Um Feliz Natal a todos! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!